E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar, o terceiro vídeo dessa série, vou falar sobre fatores gerenciais. Vem comigo! Então, você que não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, o primeiro vídeo vai estar aqui o card, onde eu falei da definição do contato, do evento indesejado, definição do contato, os atos e condições abaixo do padrão. Se você também não assistiu o segundo vídeo, onde foi a continuidade, que eu falei sobre os fatores pessoais e fatores do trabalho, também o card vai estar aqui em cima agora, dá um pause nesse vídeo, vai lá, assiste os dois, depois você volta nesse terceiro. E aí sim, a gente vai falar hoje e finalizando essa série de três vídeos falando sobre fatores gerenciais. O que são fatores gerenciais? Você vai fazer a seguinte pergunta, para ter acontecido esses atos, essas condições, esses fatores pessoais, fatores do trabalho, existia procedimento, existia padrão, existia instrução, existia norma, existia regulamento que tratasse daquele assunto? Você vai fazer outra pergunta. Se existia, ele era factível, ele estava atualizado, ele não estava obsoleto? E aí você vai fazer a terceira pergunta. Ele existia, ele não era obsoleto, mas as pessoas conseguem cumpri-lo ou estavam cumprindo? E aí se a resposta for positiva para alguma dessas perguntas, você vai ter os fatores gerenciais. Só que qual que é o produto de uma boa investigação? É o plano de ação. Você já tomou algumas medidas lá no acontecimento do evento, que foram as medidas imediatas, e agora você vai tomar as medidas de contenção, as medidas de planejamento, as medidas de abrangência, e para corrigir o rumo dessas causas, caso você tenha identificado com clareza. E aí, como você já tem a sua árvore montada, você consegue colocar ações para cada etapa, ou uma ação que atenda a vários itens, ou uma ação para cada item. Beleza? Então, espero ter ajudado. Eu sempre tento fazer vídeos que sejam bem curtinhos, que eu chamo de drops, né? Que você possa chupar ali rapidinho, se alimentar, adquirir aquele conhecimento e resolver o seu problema. E sem falar muito em metodologia, porque se você for fazer um treinamento mesmo aprofundado, você vai ver que esse treinamento de investigação é uma semana de treinamento. Aí você vai aprender sobre técnicas de investigação, de coleta de partes e peças, análise dos momentos, dos eventos, enfim. Você vai aprender de forma estruturada. Aqui a minha intenção sempre é trazer para você de forma bem prática. Espero ter te ajudado com esse vídeo. E aí, compartilhe nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, gente, 98% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Se inscreve, qual o problema? Se inscreve, compartilhe, dê o like, ative o sininho aí. E assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai receber um lembrete para você voltar a assistir o meu canal. Beleza? E sabe por que a gente faz tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Até o próximo vídeo.